Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Assalto ao supermercado Galvão. E dois trabalhadores conseguem prender o suspeito momentos após o assalto em que ele havia roubado 3 mil reais, utilizando um simulacro, uma arma de brinquedo. Doutor Matheus Soares Augusto, em que pé está esta situação, esta investigação? Configurou o crime? Bom dia, Inácio. Bom dia a todos os telespectadores. Esse suspeito praticou esse roubo lá no mercado conhecido da cidade e se utilizando de um simulacro de arma de fogo. Esse simulacro tinha uma aparência totalmente semelhante a uma arma de fogo, então não era possível afirmar ali na hora se era um simulacro ou uma arma de fogo. Ele efetuou o roubo nos caixas do supermercado e ao sair do supermercado, alguns populares que por ali estavam, inclusive parece que o dono do supermercado, empreenderam ali dirigências para pegá-lo e acabaram capturando esse suspeito. Também havia um policial civil que estava fazendo compras ali naquele momento, que ajudou e deu a voz de prisão em flagrante nele ali na hora. E com ele foi encontrado o dinheiro que ele tinha roubado dos caixas, além desse simulacro de arma de fogo que foi apreendido. Esse cidadão chamado Wellington é conhecido da polícia? Exatamente. Infelizmente, esse cidadão é responsável por outros quatro roubos ocorridos aqui a mercados na cidade de Água Boa, nos meses de maio e junho. A polícia civil já tinha a identificação desse suspeito desde os primeiros roubos ocorridos em junho. Foram pedidas duas prisões preventivas dele, infelizmente uma delas foi negada e a outra prisão ainda estava em análise judicial. Não deu tempo, esse suspeito munido desse sentimento de impunidade acabou se sentindo tranquilo para cometer novos crimes. Ficamos agradecidos a Deus por não ter acontecido nada com as vítimas. A gente sempre ressalta que a reação pode custar caro para a vítima, porque se ele tivesse de fato armado com arma de fogo, ele com certeza teria atirado e até matado alguma pessoa numa situação como essa. O que a gente recomenda é que sempre recolham o máximo de elementos possível, imagens de câmeras, características e passem para a polícia civil para que a gente possa, assim, investigar e aí dar a forma correta conseguir a prisão desse suspeito. O Wellington, então, é considerado perigoso para a polícia? É um sujeito perigoso para toda a comunidade de Água Boa. Esse sujeito, ele estava preso desde os seus 18 anos de idade em razão de outros crimes de roubo que também praticou, né? E estava em liberdade somente há seis meses. E dentro desses seis meses voltou a delinquir aqui na cidade. E em seu interrogatório, inclusive, chegou a afirmar que fez isso porque não teve oportunidades. Eu duvido muito disso porque acredito que quando uma pessoa quer, de fato, mudar de vida, a gente empreende todos os esforços para que isso aconteça, né? E graças a Deus ele foi preso. A sociedade de Água Boa agora pode descansar, os comerciantes podem trabalhar com mais tranquilidade. E, eventualmente, outro criminoso que tente se aventurar em cometer crimes ao comércio local será perseguido e localizado, identificado e preso pela polícia civil. Isso aí você não precisa ter dúvida. Doutor Matheus, nesse caso, o Wellington, agora, o que aconteceu com ele? Ele foi preso em flagrante, né? A polícia civil representou pela terceira vez pela sua prisão preventiva. Dessa vez, sua prisão foi deferida pelo Poder Judiciário. E ele foi encaminhado para o presídio local, onde vai ficar preso, né? Acreditei que por um bom tempo ainda. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.